Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Rodinei, eu sou o Rosane e eu sou o Iago, nós somos o canal DesbravaTour Estamos indo conhecer a cidade de Porto Vitória, então lá tem muita coisa interessante e te convido, vem com a gente! Então pessoal, estamos indo agora, como vocês viram lá para a cidade de Porto Vitória, é um lugar muito bonito, uma cidade turística aqui no sul do Paraná O DJ vai falar um pouquinho mais sobre a cidade, tem uma cachoeira lá pela entrada, pensa assim que é um cartão postal na cidade Também tem umas curiosidades ali, a cidade cortada pelo Rivaçu que passa ao lado da cidade E também tem um salão de baile, salão de molas, que a gente vai mostrar para vocês, vamos ver se conseguiu falar com alguém lá que mostra como que funciona o salão de molas aí da cidade de Porto Vitória Então tem muitas coisas boas lá, vem com a gente que tem coisa legal no vídeo de hoje Aqui então bem na rodovia tem uma igrejinha, bem pequena mas muito bonita e tipo bem no meio da nave Então pessoal, já chegamos aqui no portal de Porto Vitória Paraná Então, Porto Vitória marca o início do trecho navegável e o fim do trecho navegável do Rio Iguaçu O povoamento teve início com a fundação e do entreposto Nossa Senhora da Vitória Que foi fundado por Antônio Silveira Peixoto em 1769 Quando comandou uma expedição militar que visava a ocupação das terras e domínio de Portugal E foi aí que se instalou, começou a se intensificar a imigração principalmente de alemães As imigrantes europeus que vieram se instalar aqui em Porto Vitória Em 1954 ela já foi considerada distrito de União da Vitória Em 1963 foi desmembrada e emancipada em 8 de dezembro de 1964 Então hoje Porto Vitória está com 56 anos Os nascidos aqui são chamados de Porto Vitoriense Uma área de 213.013 km² Uma população de mais ou menos 4.000 habitantes Uma renda per capita de 15.769 reais mais ou menos Então, vamos conhecer a terra das cachoeiras? Vem com a gente! Bom pessoal, essa imagem aqui, essa vista maravilhosa aqui da cachoeira É a vista que nós temos lá de cima da entrada da cidade A cachoeira se chama Espingarda Devido ao padre Ponciano em 1891 Ter perdido sua Espingarda dentro do rio Então a cachoeira de Porto Vitória ficou como Cachoeira Espingarda Ela tem 20 metros de queda É uma cachoeira maravilhosa, é linda mesmo Então vamos conhecer a cachoeira um pouquinho mais de perto agora E agora vamos lá! 1m. 3m. 1m. 5m. 5m. 2m. 1m. 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 2m. Porto Vitória tem um grande potencial turístico, como você pode ver pelas imagens. Aqui também se destaca principalmente pela pesca esportiva do Lambari e também do Dourado. Todo ano acontece aqui a famosa festa do Lambari, que acontece aqui ao lado, no Parque Ambiental, na entrada da cidade de Porto Vitória. Esse é o Parque Ambiental Recanto das Cachoeiras, com aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde, com cobertura vegetal nativa. O Parque Ambiental Recanto das Cachoeiras possui ampla infraestrutura de lazer aberta à população aos sábados e domingos. Então, se você vier para Porto Vitória, esta é uma boa opção de camping. Dá para estacionar o motorhome ou mesmo armar sua barraca. O parque está localizado às margens do Rio Espingarda, ao lado da rodovia e de fácil acesso à cidade. É isso aí, então. Agora nós estamos aqui no Salão de Molas de Porto Vitória. Diz que só tem três desses aqui no Brasil. E esse aqui é um que está nativo ainda. Ele foi construído em 18 de março de 1945. E como eu já tinha falado, as molas estão fixadas entre os Pilar e os Caibro. E assim quando as pessoas estão dançando, faz esse movimento assim na pista. É bem bacana. Vem conhecer com a gente. É. E esse é o Salão de Molas de Porto Vitória. E essa parte daqui é onde fica a pista de dança. A gente balançar assim, a gente pode sentir a vibração. Então quando essa pista fica cheia, né, o pessoal todos dançando ali ao palco, ao fundo. Então a pista cheia, conforme o ritmo da música, a pista balança. Que bacana, né? Essas são as curiosidades do nosso Brasil. E em Porto Vitória, tivemos a oportunidade de conhecer o Salão de Molas. E aqui nós estamos na frente da Prefeitura de Porto Vitória. Muito bonito. Para quem não conhece, é mais uma bela paisagem turística aqui da cidade. Prefeitura então de Porto Vitória. E nós estamos aqui agora no final da rua Antônio Reginato, né. É para conhecer a balsa. A balsa que faz travessia de Porto Vitória para o município de Cruz Machado. Então essa balsa é muito importante para a população. Deixa eu mostrar aqui os horários. Se você vir para Porto Vitória e quiser atravessar para a cidade Cruz Machado através da balsa, aqui estão os horários. Esse é o majestoso Rio Iguaçu. Eu sei que não tem nada de novo, mas é tão bom ver você. Nós fazemos isso todos os dias, e eu ainda estou tão loucada por você. Então pessoal, agora a gente vai conhecer as corredeiras aqui do Rio Iguaçu de Porto Vitória. A CIDADE NO BRASIQUE Aqui em Porto Vitória também temos a trilha ecológica do Rio Espingarda, construída em 2006, área de preservação ambiental. Agora vamos fazer uma trilha, a trilha do Rio Espingarda. Vamos lá! Uma escada para dar início à trilha, já é fim de tarde. Hoje estamos aqui com o Iago junto. Vamos lá! Essa trilha, ela tem uma extensão de 500 metros, então é uma trilha fácil para fazer toda a calçada, né? A natureza linda, como vocês podem ver, é muito bem cuidada, bem preservada. E ela leva a gente direto para a cabeceira da cachoeira, e é para lá que nós vamos. Tchau! 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 Já aqui no portal da cidade a gente se depara com esse desenho aqui, vocês podem ver, que é o Megaterion. Ele é um animal pré-histórico que foi encontrado aqui na cidade de Porto Vitória. Ele foi encontrado no ano de 1929 pela família do Otto Bayer, que hoje esse fóssil encontra-se lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Megatério, o nome significa besta gigante. Era uma preguiça gigantesca, que viveu do Prio Seno até o Pleistoceno, há aproximadamente 20 mil anos. Viveu nas Américas do Sul e do Norte. Era do tamanho do elefante de Porto Médio e comia folhas como tal. E eram enormes quantidades. Aqui nós temos o monumento de São Miguel Arcanjo, que foi construído no ano de 2011, por Itacir Bortoloso. Rio de Janeiro de Porto Vitória. E por aqui a gente vai finalizando o nosso vídeo de hoje, aqui da cidade de Porto Vitória. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa seu joinha, que isso ajuda muito o canal a crescer. E com esse pôr do sol maravilhoso, a gente se despede. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!